Eu nunca vi nada parecido na minha vida, que maluquice, que loucura, estava 2x0 o Vasco na transmissão, o Vasco leva o gol aos 47, 48, 49 do segundo tempo e aí o jogo termina, os jogadores do Vasco estão lá reclamando com o juiz e lá apontando o dedo na cara do juiz e eu olho e falo assim, tem alguma coisa errada aí, se o time venceu, por que estão ali reclamando com o juiz? E aí me veio na mente o gol do Daniel Morim, porque na hora que aconteceu o gol, quando ali o lance acontecendo, eu falei, eu acho que a bola bateu no braço do PEC mas como, enfim, a transmissão, a Rede Globo ali narrou o gol, normalmente quando volta a transmissão o jogo já estava rolando o placar 2x0, achei que já tivessem dado a saída de bola e o jogo tivesse continuado por 2x0 o Vasco, mas não foi isso que aconteceu o gol foi anulado e aqui ainda não sei, realmente, estou gravando esse vídeo aqui, ainda não sei se a bola realmente bateu na mão se a bola não bateu na mão, se o gol foi bem anulado, se o gol foi mal anulado, mas enfim, a transmissão continua com 2x0 o Vasco e aí tem um escanteio no último minuto, o Cruzeiro faz o gol, que seria 2x1, quando termina o jogo até, pô, alívio, terminou 2x1 o que vale é a vitória, entregaram o gol no finalzinho ali, mas pô, valeu os 3 pontos e aí termina o jogo, veio os jogadores do Vasco lá reclamando com a arbitragem, falei, humm, aí na hora eu lembrei eu falei, humm, eu acho que o gol foi anulado, acho que o gol foi anulado e o jogo terminou 1x1, então, cara, é uma frustração assim, sem tamanhos é uma frustração sem tamanho, porque hoje tiveram 309 torcedores do Vasco em São Januário então fora esses 309 vascaínos que estavam em São Januário, que ali viram que a bola não saiu do meio campo que a bola saiu ali do lugar da suposta falta tirando esses 309 vascaínos, todo mundo que estava assistindo pela televisão e aí vai vascaíno, cruzeirense, o cruzeirense provavelmente não deve ter entendido nada também o que aconteceu, gente, como esse jogo está 1x1, ninguém entendeu nada foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi de transmissão de televisão mas aqui é importante pontuar, erro total da Rede Globo erro total da transmissão da Globo, que não informou, né falta de respeito com quem estava assistindo, com os torcedores de Vasco, de Cruzeiro torcedores que estavam secando, falta de respeito com todo mundo, né que não informou o que havia acontecido ali e continuaram o jogo como se estivesse 2x0 e aí na hora que sai o gol do Cruzeiro, até o Luiz Roberto falando não estou entendendo porque tanta vibração, porque estão vibrando tanto pô, está 2x1 Vasco e aí depois estava explicado porque estava vibrando tanto, né era o gol de empate do Cruzeiro, não era o gol do 2x1 então foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida como torcedor de futebol que maluquice, cara, que maluquice eu estou aqui até agora desnorteado, de verdade, que maluquice porque eu achei que o Vasco tinha ganhado o jogo e do nada o jogo ficou 1x1 eu falei, que isso, cara, que loucura mas enfim, acho que é importante pontuar aqui que nós aqui, eu, você que estava assistindo pela televisão os torcedores, quem estava acompanhando, secando, o Cruzeirense todo mundo achou que o jogo estava 2x0 mas dentro de campo, o Vasco, os jogadores do Vasco todo mundo ali sabia que o gol tinha sido do lado o Vasco sabia que o jogo estava 1x0 o Vasco não foi pego de surpresa depois do gol do Cruzeiro, não eles sabiam que o jogo estava 1x0 o Vasco e ali, mais uma vez, conseguiram levar um gol no último minuto como foi contra o CRB levaram o gol no último minuto, entregaram 3 pontos nas últimas duas rodadas, o Vasco jogou bem e aí, meu amigo, eu já estou ficando com pena do Fernando Diniz porque não tem treinador que vai dar jeito nisso aí, cara o Fernando Diniz está fazendo o Vasco jogar bem a gente vê um Vasco vibrante um Vasco que cria, um Vasco que tenta mas, enfim, sempre, em algum momento vai acontecer alguma coisa e que o Vasco vai entregar o resultado e hoje, mais uma vez, né hoje, mais uma vez, o Vasco entregou o resultado ali na última bola os jogadores dentro de campo, todo mundo sabia que o jogo estava 1x0 quem achava que estava 2x0 era a gente, eu, você, quem estava acompanhando pela televisão quem estava dentro de campo sabia que estava 1x0 e, mais uma vez, cederam o empate isso aí é inadmissível inadmissível, dois jogos seguidos e eles cedem o empate na última bola enfim, é um resultado que, na minha visão praticamente dá adeus a qualquer possibilidade tanto de Vasco quanto de Cruzeiro de sonhar com acesso até acho que o Vasco está jogando melhor com o Fernando Diniz as duas últimas partidas contra o CRB e também essa de hoje contra o Cruzeiro o Vasco dominou completamente o jogo o Vasco hoje poderia ter feito mais gols mas o Fábio estava numa noite inspiradíssima uma tarde-noite pegou duas bolas do Morato ali inacreditáveis o Morato que fez uma boa partida depois pegou uma cabeçada do Castan também no cruzamento do Nenê que foi uma baita de uma defesa também do Fábio então, além de tudo, né, cara a gente está dando um azar que, pelo amor de Deus o Fábio vive falhando direto aí contra o Vasco hoje, porra, fechou o gol e aí, né, cara assim, hoje hoje foi com requintes de crueldade mesmo com o torcedor do Vasco, cara é, eu estou aqui tentando ainda entender o que aconteceu de verdade porque eu já estava pronto ali para comemorar, né, cara para comemorar ali o gol do Daniel Amorim o gol do Nenê o Nenê merecia merecia muito esse gol, né estou vendo o Nenê que está ali está vibrante pô, está feliz está jogando no Vasco jogou muito hoje poderia ter dado uma assistência para o Castan se o Fábio não faz aquela defesaça fez o seu gol, né o primeiro gol pelo Vasco nesse retorno está feliz, está motivado mas sempre tem alguma coisa para estragar a felicidade do torcedor e hoje assim, a frustração vem em dose dupla primeiro pelo empate no final e segundo porque era um empate que a gente não sabia que era um empate, né na cabeça de quem estava assistindo pela televisão o jogo estava 2x0 para o Vasco e aí o Vasco leva o gol ali em 2x1 e aí estava todo mundo acaba, acaba, acaba acaba o jogo acaba o jogo acaba o jogo e aí o jogo acaba eu vejo lá o Daniel Amorim botando o dedo na cara do juiz eu vejo o Castan botando o dedo na cara do juiz eu vejo o Fernando Diniz reclamando eu falei rapaz ah meu Deus do céu olha a merda aí olha a merda aí o que eu temia como eu falei até isso na abertura do vídeo que na hora que acontece o gol na hora que o pack divide ali eu achei que tinha batido na mão do pack mas isso aí a gente vai depois eu sinceramente ainda não vi o lance depois por outros ângulos sei que tem a mudança da regra e tal mas assim eu esperava que o gol fosse ser anulado naquele momento porque na minha visão assim o lance rápido eu achei que tivesse sido batido na mão do pack então eu falei pô foi gol beleza mas talvez o gol seja anulado mas é como volta a transmissão tá 2x0 Vasco eu achei pô o Cruzeiro deu a saída de bola rapidinho e vambora tá 2x0 gol confirmado que maravilha vamos lá mas foi uma falha grotesca de transmissão da Rede Globo uma falha assim que eu nunca tinha visto na minha vida acontecer coisa que só acontece realmente com o Vasco mas é isso meu amigo vamos ver aí o que o Fernando Diniz tem pra falar o que o Vasco tem pra falar mas é realmente muito desanimador muito desanimador foi mais um balde de água fria o Vasco até jogou bem as duas últimas partidas contra o CRB e hoje contra o Cruzeiro mas leva gol no finalzinho e enfim 4 pontos aí jogados no lixo que fariam muita diferença nessa classificação e eu acho que realmente a vaca foi pro breve a vaca deitou e o Vasco não vai conseguir subir infelizmente um abraço saudações às caínas até a próxima fui